Já vai! Ai, meu Deus! O que você vai fazer aqui, moça? Dona Nelise, por favor, me dá só um minuto. Nem um minuto, nem dois e nem três. Eu não tenho nada pra falar com você. A senhora vai gostar de ouvir o que eu tenho pra dizer. Duvido muito. Você encheu a cabeça dos meus filhos. Queria que eles fossem passar uma semana lá na casa do Francisco. Você e aquele lá só pensam em tirar de mim os meus meninos. Não. A senhora tá muito enganada. O Francisco quer muito ficar com os irmãos dele, sim, mas... Eu não quero que eles se entendam de jeito nenhum. Como é que é? Você não quer? Não. Foi por isso que eu vim até aqui. Eu vim propor uma parceria com a senhora. Eu faço qualquer coisa pro Francisco não ficar com os irmãos dele. Eu acho que eu não ouvi direito o que você disse. Eu também não tenho interesse que o Francisco fique com os irmãos, Dona Nelise. Eu tô esperando um filho dele. E eu não quero que o Francisco divida atenção com os irmãos quando o Miguel nascer. Sei. Eu tô falando a verdade. Você acha que só porque eu sou pobre e sou humilde, eu sou idiota, Patrícia? É claro que você está mentindo. Está querendo tirar os meus filhos de mim pra entregá-los de bandeja pro Francisco. Não, eu juro que não é isso. Eu tô falando sério. Eu tenho o mesmo interesse que a senhora. Manter o Edmundo e o Marcolino longe do Francisco. Pois então, se você quer mantê-los longe do Francisco, para com essa conversa deles irem passar uma semana na casa dele. Some das nossas vidas. Dona Nelise, escuta. Eu tenho uma proposta que eu tenho certeza que a senhora vai aceitar. Por favor, vá embora, moça. Vai procurar um tratamento. Não perca o seu tempo e não me faça perder o meu. Dona Nelise, escuta. Se a senhora deixar o Edmundo e o Marcolino passarem alguns dias do mês lá na casa do Francisco, eu convenço ele a retirar o processo pedindo a guarda do Marcolino na justiça. E eu garanto que a senhora vai ter a guarda dele pra sempre. Francisco! Que bom que você chegou. Eu tava te esperando ansiosamente. Tcharam! O que que é isso, Patrícia? É pra gente comemorar. Quer dizer, você vai tomar o champanhe e eu vou tomar o suquinho por causa do Miguel. Comemorar? Uhum. Meu Deus. O quê? Seu aniversário. Poxa, Francisco. Você esqueceu o dia do meu aniversário? Ai, Patrícia, me desculpa, mas a minha cabeça tá uma loucura. A Rita ficou arrasada com a morte do Joaquim. Parabéns. Não! Não é meu aniversário! Não é meu aniversário. Caramba, você esqueceu o mesmo dia, hein? Você tá falando sério? Tô falando sério, mas tudo bem. Desculpa, foi mal. Imagina. Mas pra que o champanhe? Porque eu consegui o acordo do século. Eu convenci a dona Nelize de deixar o Edmundo e o Marcolino passarem alguns dias do mês aqui. Que tal? Como é que é? É isso mesmo que você ouviu, Francisco. Eu consegui convencer a dona Nelize de deixar os dois virem pra cá. Morarem aqui com você alguns dias, uma semana. Talvez mais durante o mês. Patrícia, não brinca com isso. Não, eu não tô brincando. Eu juro que eu tô falando a verdade. E é por isso o champanhe, o meu suquinho, pra gente comemorar. Vamos brindar. Me explica isso direito. Bom, é uma história longa. Depois eu te conto com calma todos os detalhes, mas vamos ao que interessa. A dona Nelize deixou os dois virem passar uns dias aqui. Mas... Mas o quê? Peraí. Você tá falando mais. Eu sabia que tinha um mais. Alguma coisa aconteceu. Eu fiz um acordo com ela. Que acordo, Patrícia? Ela deixou os dois virem pra cá. Mas você vai ter que desistir da guarda do Marcolino definitivamente. Você vai aceitar o acordo. Não vai, Francisco?